Olá, bem-vindos todos vocês ao canal Filosofia em Ação, a todos os inscritos do canal, nosso muito obrigado, vai também um grande abraço a todos os alunos da SRE de Vinópolis e de todo o Brasil que vão ver esse vídeo, esse vídeo de forma especial é para você jovem que está escolhendo a sua profissão, nós vamos falar aqui hoje sobre ser policial militar. O canal Filosofia em Ação tem como foco principal nas entrevistas a profissão do nosso entrevistado. O policial militar é um profissional instituído pelo Estado para realizar rotinas de proteção e segurança do cidadão, assegurando o bem-estar coletivo e o seu patrimônio. Hoje nós temos aqui conosco no canal Filosofia em Ação, um exemplo de profissional na área militar. O coronel Sebastião Paulino Neto, pai, esposo, profissional qualificado, sem dúvida alguma, um exemplo de vida para os nossos jovens. Sebastião Paulino Neto fez parte da primeira turma de formandos da Escola Estadual Laura Epifânio, de 1969, escola localizada no bairro Interlagos, Divinópolis, Minas Gerais. Fez curso complementar o Aleijadinho, fez curso de admissão para o ensino médio, estudou no Colégio Comercial e Industrial de Divinópolis, fez curso técnico de contabilidade no Colégio São Tarcísio, em Divinópolis, Ingressou no CFO, curso de formação para oficiais. No CFO fez vários cursos de formação, estudou ciências sociais e, por fim, fez a faculdade de Direito. Isso é um pouco do nosso entrevistado de hoje, coronel Sebastião Paulino Neto. Seja bem-vindo ao canal Filosofia em Ação. Boa noite, senhores seguidores do canal Filosofia em Ação. Atendendo o convite do nosso amigo Marcelo, nós estamos aqui hoje para fazer uma pequena explanação aos jovens que ainda não se definiram para uma profissão. É lógico que nós vamos basear na profissão que eu exerci por 30 anos, Marcelo, que é policial militar. Então, estou à disposição de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos abertos para responder dentro daquilo que nós conhecemos. Muito obrigado pelo convite e nós estamos à disposição. Coronel Sebastião, antes de começarmos aqui nas perguntas, eu queria que o Aleijadinho era uma escola ou um curso? O Aleijadinho era uma escola profissional, regime de semi-internato, no qual o aluno ia lá para a escola pela manhã, 6h30 da manhã, tomava um café e tinha duas atividades. As atividades escolares, né? Era dividido em duas duas, as atividades escolares e atividades que ensinavam alguma profissão, né? Então, a gente, a turma que participava das atividades curriculares de manhã à tarde participava dos treinamentos ou dos ensinamentos para alguma profissão. eu, por exemplo, eu fiz cestaria, fiz madeira, datilografia, cerâmica. Então, era uma escola, assim, muito boa, simples, mas muito boa a escola, o curso complementar, o Aleijadinho. E a outra coisa que eu coloquei aqui, porque quando eu fui fazer o ensino médio, eu fiz prova de admissão no Colégio Estadual de Divinópolis, em 1982. E você, que nasceu a ficha aqui também, tem o curso de admissão, né? Era para ir no ensino médio? O curso de admissão? Seria para o ensino médio, né? Porque naquela época tinha uma transição do ensino básico, né? O primário para o ensino médio, né? E esse ensino médio, quando a pessoa tinha condições de fazer, assim, a admissão, fazia simplesmente uma prova, no caso do Estadual, e já era admitido na escola. Só que naquela época que eu fiz, que eu terminei o curso primário, não existia a vaga no Colégio Estadual. Os outros colégios que aceitavam, assim, a admissão, ou fazia a prova para ir direto no ensino médio, era o Friorlando, o Leão XIII e o Dom Busco, que eram particulares. E eu não tinha condições de pagar, né, Marcelo? Então, eu fiz o curso para o curso complementar ao Aleijadinho, e lá ocorria que a gente tinha que fazia um curso de admissão, que eram dois anos que nós fizemos isso, né? Esses anos perdemos algum tempo, mas ganhamos com o aprendizado, que foi de qualidade. É só para os alunos entenderem hoje a diferença do nosso tempo, né, antigo para os dias de hoje. É bem diferente. Hoje a gente tem bem mais facilidades, né? Só quem perde as oportunidades, quem quer. Só para você ter ideia, Marcelo, você vai falar mais à frente, eu vim de Carmo da Mata para cá, lá a gente morava na zona rural, né, e eu cheguei aqui e não tinha escola, não tinha várias escolas. Eu tive que voltar para Carmo da Mata, voltar para Roça, para frequentar a escola, o primeiro, o segundo primário, na Roça, porque aqui em Divinópolis, naquela época, não tinha vaga. Aí eu só, aí depois que eu voltei, foi em 1966, que criaram a escola estadual Laura de Pânio, né, Então eu voltei a ensino, eu entrei já até um pouco mais maduro, mas já entrei no primeiro ano, foi onde eu consegui ingressar no ensino público a 15 mil anos. Mas, na época que eu vim, em 1964, não tinha vaga no ensino público em Divinópolis. Então, uma das raízes sua no bairro Interlagos é o Laura Epifânio, né? É o Laura Epifânio. O Laura Epifânio, nós vimos aquela escola nascer, era ali na trefinaria, na esquina da Rua Bom Sucesso, com Barbosa Lagares, ali, depois foi lá para onde era antiga, vivia a Naná, né, hoje um chique, funcionou lá há bastante tempo, aquele prédiozinho, e depois é que a prefeitura reformou, era um prédio aqui onde funcionou a escola, era um prédio que estava até em fase de demolição, mas reformaram e passaram a escola para onde é hoje. É, está até hoje. E o Laura Epifânio também, na minha vida, foi um presente, foi a primeira escola que eu lecionei, que trabalhei como docente. A gente tem algumas histórias do Laura Epifânio, né, pessoas importantes, como a dona Terezinha da Costa Rabir, que foi a primeira diretora, né, os meus primeiros professores, né, a dona Niki apareceu, dona Glória, dona Laura Lamonier, dona Vitória, a dona Vitória está aí até hoje. Então, são pessoas que a gente não esquece, faz parte da vida. Faz parte da nossa vida, né, os nossos professores. Sebastião Paulino Neto, você já falou aí de Carmo da Mata, né, nasceu em Carmo da Mata, mas veio para o Divinópolis bem jovem. Como foi o despertar desse menino, jovem, paulino, para ser um policial militar? Olha, Marcelo, de Minópolis, naquela época, o jovem não tinha muita opção de trabalho, não. Mas, na maioria das vezes, o jovem começava a trabalhar muito cedo, com 12 anos já estava trabalhando, né. E nós viemos para cá, meu pai, assim que eu sou humilde, era lavrador, nós viemos para cá. A profissão que ele conseguiu foi servente de pedreiro, né, e nós uma família numerosa de oito irmãos, oito irmãos, então nós tivemos bastante dificuldade em nos colocar aqui, né. Perdi meus pais muito cedo, né. Com 15 anos já não tinha mais pai e a minha mãe também já havia crescido. E o meu despertar, o meu interesse pela polícia militar começou logo que eu fiz o tiro de guerra, né. Começou no tiro de guerra. Porque eu era muito tímido, tímido, em demasia mesmo, na ação da minha situação, e tinha muita dificuldade, assim, de conversar com as pessoas. E, por isso, ali, talvez, né, eu, com aquele intuito de querer fazer tudo igual aos outros, fui muito ajudado aí pelos escritores, né. Lembro aí do subtenente, então subtenente, hoje, capital rei de Carvalho Turí, Torino, o, então, o sargento Geraldo Luiz Vida, o sargento Rezende, eles conversavam muito comigo, pelo esforço que eu fazia, trabalhava na fábrica de lúdia, você lembra, né, de uma barba? Trabalhava lá, era... Já ouvia regras, isso. E fazia o tiro de guerra, tirava os plantões lá, e ali começou a despertar. E aflorou mais ainda o do São Tarcísio, quando passou a estudar o livro, o hoje tenente José Liberio. Ele era colega de sala lá, ele era colega de sala. E conversava muito com ele, e ele falou, mas, ô, Tiago, você, se é disciplinado, você é muito dedicado, por que você não vai para a polícia militar? Aí, eu juntei aquela ideia com o tiro de guerra, fui amadurecendo, terminei o tiro de guerra, né, em 1975. Trabalhei um ano na País, né, e logo depois surgiram os concursos da polícia militar, e eu me inscrevi e logrei êxito em ser aprovado. Na primeira turma de soldados aqui de Tivinópolis também, né, primeira turma que teve aqui em Tivinópolis, nós fizemos a escola de soldados, começamos em julho, terminamos em dezembro. Então, o início da minha carreira militar era aquela motivação com o tiro de guerra. E eu, aqui, faço uma ressalva, Marcelo, que você me permitiu, de falar sobre o tiro de guerra. Muitos condenam, muitos pais pedem a dispensa dos filhos, outros fazem uma série de considerações a respeito do tiro de guerra, mas o tiro de guerra é uma escola de cidadania, ali forma cidadão, entendeu? Ali, realmente, é o início da vida cidadã do rapaz, do jovem. Então, o bom seria que, se todos fizessem o tiro de guerra, infelizmente, são poucos os escolhidos, né? Muitos pedem para ser dispensados, e isso não deveria ocorrer. As cidades menores, os jovens são dispensados, né? É, na maioria das cidades, tem as menores, onde é considerado município não tributário, então são dispensados. Por exemplo, o carro da mata, quem quisesse fazer o serviço militar, ou seguir o exército, tinha que ir pressionando o meio, o Belo Horizonte. Cláudio, por exemplo, não tem carro que a jurou, não tem. Agora, de Minópolis, Itaú, da Formiga, do Espacho, essas cidades já possuem as unidades que tiveram, e, sinceramente, é de grande valor para a formação da cidadania e do cidadão patriota, né? Porque, hoje, no nosso dia, o patriotismo está tão... Mas, por uma passada, eu enxergo, assim, com muita tristeza, essa situação. E o tiro de guerra ajuda a florar esse senso de patriotismo jovem. Com certeza. É muito bom mesmo. Quantos anos gastam para uma formação militar? É que tem umas perguntas menores, né? Quantos anos que são? Olha, Marcelo, isso aí depende, né? Por exemplo, o curso de formação de soldado, na época que eu fiz, em razão da necessidade que teve Minópolis, estava carente de policiais militares. Não só de Minópolis, mas da região. Quanto é que, naquela época, foram selecionados, se não me foge a memória, 90 jovens, na época, para fazer o serviço militar, para fazer o treinamento da polícia militar. Naquela época, eram seis meses. Basicamente, seis meses. Hoje, em razão da evolução da sociedade, hoje, já é um pouco mais, assim, maior esse tempo. Hoje, são nove meses para o cidadão chegar a ser soldado. Agora, tem as outras graduações, as graduações e postos, e vai depender, né? do curso que a pessoa alvejar. Tem o curso de sargento, por exemplo, soldado, é um ano. É um curso oficial, por exemplo, na minha época, na minha época, eram cinco anos de cursos oficiais. Eu iniciei em 1977, e terminei em 81. São cinco anos de curso. Agora, eu não tenho medo de errar, de dizer que a formação de policial militar não encerra. Ela começa. Ela tem um início ali com os soldados, e a cada dia, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai adquirindo novos conhecimentos, vai aprendendo novas técnicas, nova prática. Então, dizer, quanto tempo leva para formar um policial militar, eu digo, eu fiquei 30 anos na polícia, será que eu saí ao militar formado realmente? Uma evolução tão rápida da sociedade como ocorre? Então, a gente tem que ser empático com a evolução da sociedade. Mas, para dar condições, pelo menos, o básico, a minha carreira, é isso. Hoje nós temos, é o ingresso da polícia militar, se dá através de concurso público. Concordo. É fácil, o concurso público, o soldado faz esse curso de nove meses, a necessidade de ele ter um curso superior, agora ou hoje. Antigamente, não era precisar, tinha até um jargão antigo, diziam que o soldado era pego do lasco. Porque bastava fazer uma prova, não uma prova, que o cidadão conseguindo alguns pontos naquela prova, ele já era aprovado. Hoje não, hoje ele tem que ter um curso superior para ser soldado. Enquanto, para ser oficial, ele é obrigatório, ele tem o curso de direito. E o curso oficial, hoje, são dois anos e meio, só dois anos e meio. Justamente porque, lá, na época que nós assistimos o curso, os ensinamentos de direito, os ensinamentos jurídicos, eram dados lá na escola. e hoje o cidadão já entra lá para a academia com esses conhecimentos adquiridos no curso de direito, que eu fazia nas universidades e populares. E, no caso do jovem ingressar na polícia militar, pode ser qualquer curso superior que ele tiver, serve de base? Qualquer curso superior. Tendo um curso superior, ele pode ingressar nas fileiras da polícia militar, como soldado. Como soldado. Porque, para o oficial, ele tem que ter o curso de direito. O curso de direito. Até os 30 anos? É, o que se exige é isso, que o cidadão tem, até a data da matrícula, até a data do início do curso, que ele tem, no máximo, 30 anos de idade. Após isso aí, não tem como ser mais ingressar na polícia militar. Quanto a... Quais as exigências físicas, por exemplo, a altura, a idade, a idade nós falamos, 30 anos. Como que é essa prova física? Tem uma prova física também? A prova de exigência física. O policial militar é exigido mesmo, porque ele vai enfrentar, assim, muitas... Vários desses estudos, né? Em tempéries. Então, ele tem que ter, assim, uma compreensão física impecável. Então, é exigido, né? Feito os exames, né? Exames clínicos, todos os exames de saúde que são feitos, e é feita uma prova física. A prova física, assim, adotada de vários testes. Se não me pôs de memória, hoje é uma corrida de 2.400 metros. Tem a barra, abdominais, tem um choclohan, que é um exercício difícil de fazer, né? Muito difícil. Salto em altura, salto em distância. Na minha época, já tinha, né? Estávamos, assim, saindo da época. Tinha até lançamento de Granada. Tinha fazendo. Essa lançamento de Granada, pensa bem. E a altura hoje exigida é de 1,60 metros. O peso cidadão tem que controlar. Se ele der conta, né? Pesando 120 quilos, der conta de correr, fazer barra, se fizer tudo, paciência. É difícil, né? Entendi. Nos dias de hoje, como está a procura dos jovens por essa profissão? está sendo grande a demanda? A procura do jovem pela profissão da Polícia Militar, nos dias de hoje, ela está praticamente, assim, acompanhando as demais profissões ou as demais atividades, serviço público, vamos dizer, os concursos públicos. Mas o policial, na Polícia Militar, a demanda é grande. Mas o que ocorre é que muitas vezes é feita uma seleção, assim, baseado na necessidade de cada região. então, às vezes, é feito um concurso para atender o pessoal lá de, da região leste do estado, da região lá do Triângulo, para Belo Horizonte, especificamente, Belo Horizonte, realmente, é o local que, muitas vezes, consome a maioria do pessoal selecionado. Nós estamos, iniciou aqui, eu acho que tem uns 15 dias, ou 20 dias, nós iniciamos uma escola que está em andamento, então, depende da necessidade. Agora, a procura é muito grande, a concorrência é muito grande, entendeu? Nós já tivemos concursos aí, tivemos uma média de 200 candidatos por vaga. Isso aí é difícil, né? Há uns anos atrás, eu levei a minha filha em Belo Horizonte para fazer um concurso da Polícia Militar, era muita gente. Eu fiquei assustado da tamanha quantidade de gente, lá na PUC, se não me engano, foi na PUC, que iam ser realizadas as provas. Então, a procura é grande, né? Mas, em todas as profissões, hoje em dia, nós notamos isso, né? Há uma concorrência muito grande, então, os alunos precisam estar preparados, né? Fazerem bons cursos, estudarem, muito para estarem preparados para o mercado de trabalho. Agora, tem uma coisa, Marcelo, isso aí, a grande procura se dá por diversos motivos. Um dos motivos é que, hoje, o policial militar, ele é valorizado perante a sociedade e pelos nossos governantes. Então, o que é que ocorre? O vencimento de um soltado, eu não sei te falar precisamente, mas está, assim, bem acima do que um jovem aí poderia conseguir no mercado de trabalho, está bem acima. Sem contar que, ingressando na polícia militar, ele sendo um rapaz estudioso e dedicado, ele pode conseguir galgar as graduações, seus postos da polícia militar, e melhorar ainda mais seus relacionamentos. Outro fator é o que nós chamamos de estabilidade. Fala-se que entrar na polícia militar é difícil e muito mais difícil é sair. Entendeu? Porque, depois que o cidadão ingressa na polícia militar, apanha o rosto, entendeu? Aí, para ele sair é muito difícil porque ele vai fazer de tudo para permanecer. E outro, assim, mais importante hoje são os apoios que nós temos, quer seja em seguro de vida, tratamento de saúde, até mesmo moradia, isso é muito importante. E, por isso, se tornou uma profissão, assim, muito procurada, pelos jovens do dia de hoje. Porque oferece ao cidadão, ao policial, uma razoável qualidade de vida, que ele vai ter. E eu tenho certeza, Marcelo, ainda, que, com a evolução da sociedade, a profissão do policial militar vai melhorar mais ainda. Porque segurança é um produto que todo mundo precisa, todo mundo precisa de segurança. E a gente só valoriza a segurança, alguns comandantes que eu diziam que segurança é igual ao ar que respiram. Nós só valorizamos quando sentimos. Quando ele falta, ou ele fica rarefeito. Assim está bem a segurança. Entendeu? Então, hoje, os governantes estão valorizando a segurança. Por exemplo, o nosso governador aqui hoje, que viu a importância da segurança naquele evento que nós tivemos, em Brumadinho. Brumadinho, aquela rompimenta que era lá. O quanto que trabalhou um pouco que poderiam em se ligar nos resgates daqueles forços lá, das pessoas. tivemos aí o mais recente com essa pandemia que é o Hospital de Campanha em Belo Horizonte que foi feita na Polícia Militar. Praticamente, a Polícia Militar fez. Então, uma Polícia Militar de segurança não é só aquele fato de prever, de cercear às vezes alguma liberdade de cidadão, não. Segurança é muito mais do que isso. É o bem-estar, é a qualidade de vida da sociedade que, talvez, de segurança também. Eu, o cidadão Marcel, eu valorizo muito o policial militar. Eu vejo, nós temos aí alguns exemplos, a greve dos policiais lá no Espírito Santo, o Estado transformou no Estado de guerra, os dias que os policiais ficaram de greve, então, ali dá para nós termos uma visão de quanto é necessário e é importante a presença da Polícia Militar dentro da sociedade, dentro das nossas cidades. E eu vejo também muito na televisão, policiais sendo psicólogos, parteiros, fazem de tudo nas viaturas. E eu acredito, assim, que os exemplos bons são muito maiores do que os ruins, em todas as profissões. Então, nós temos que valorizar. grátis. Marcelo, eu, por exemplo, se eu estou falando em parteiros, eu tive a oportunidade de fazer dois partos viaturas. Então, um em Passos e o outro lá em Andradas. Entendeu? Então, a gente fala o seguinte, o pessoal só lembra, às vezes, só lembra da Polícia Militar quando os outros serviços públicos falham. Por exemplo, no caso do parque, faltou ambulância, faltou atendimento médico, chama a Polícia Militar. Isso. Uma pessoa adoeceu, não tem ambulância, não tem socorro, chama a Polícia Militar ou o corpo de bombeiro. Agora que não, agora também nós temos o SAMURI que atende essas chamadas. Mas, na maioria das vezes, e quando qualquer órgão público falha no atendimento, a primeira coisa a fazer é chamar a Polícia Militar. E, com certeza, é chamar que a Polícia vai comparecer, vai atender. E isso aí é muito gratificante, principalmente para que os jovens de boa índole saibam que vai ser o último para a sociedade, para a comunidade. Isso é muito importante. Corre. Estamos aqui. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Coronel Paulino, como foi a sua carreira? Fala um pouquinho para nós. Conte-nos a transição de soldado a coronel a comandante de batalhão. Inclusive, o seu último trabalho foi comandar o batalhão no Vigésio Terceiro do Divinópolis. Marcelo, eu ingressei na Polícia Militar aqui no Vigésio, não era o Vigésio Terceiro, era a companhia, eu acho, a terceira companhia, que o batalhão era de pontos baixos. nós ingressamos em 1976, nós terminamos o curso em dezembro. Em janeiro, eu prestei todos os concursos possíveis para a Polícia Militar, porque eu já tinha o segundo grau completo, na época, então, eu podia concorrer a todos os cursos, fazer todos os cursos. Logrei eles para passar e ser aprovado no CFO. em fevereiro de 1977, começamos o curso lá. E eu fiz o período básico de dois anos, depois o período profissional de três anos, terminando o curso do CFO. Eu fui classificado em juízo de fora. Juízo de fora. Juízo de fora, eu fiquei pouco tempo lá, fiquei lá seis meses e recebi a proposta para vir para Passos. Passos, eu fiquei, trabalhei em Passos, era aspirante, aspirante ainda, e fui promovido segundo tenente em Passos. Eu fiquei no ano de 2001 e metade de 1981 e a metade de 1982, quando fui para Passos de Caldas. Passos de Caldas, eu fiquei dois anos também, e depois eu fui classificado em Andradas, na cidade próxima a Passos de Caldas, no sul de Minas. Lá, eu fui promovido primeiro tenente e capitão. como lá era comando de capitão, eu não podia ficar lá em Andradas. Eu fui para Cusa Alegre. Cusa Alegre, eu fui para lá em 89, 1989. Em 89, 90, 90, eu fui fazer o CAO, curso de aperfeiçoamento oficiais, terminei o curso, voltei, fui mandar a companhia de Itajubá, no sul de Minas também. Itajubá eu fiquei um ano. Itajubá, 1980, 1992, aí foi criado o vigésio terceiro batalhão aqui em Diagnópolis. Então, eu plinciei a minha vinda para cá. E eu consegui o granheito em vir para Diagnópolis. Cheguei aqui em junho de 92, trabalhei em 92, e o restante de 92 como comandante da companhia aqui de Nova, que era aqui em 43ª companhia. Eu tive vários trabalhos importantes aqui, fazendo junto com a comunidade, como, por exemplo, nós resolvemos uma questão de trânsito em Diagnópolis, que era o estacionamento em 45 graus. deu a ideia que foi trazido lá de Poço de Calda para cá. Na época, o prefeito era o Aristides, ele gostou da ideia e implantou, está aí até hoje o estacionamento 45 graus. Algumas vias que foram transformadas em uma única, como a primeira que foi, foi a Magalhães Pinto, a Goiás, a Rua Goiás era uma subindiceia, a Pernambuco, Minas Gerais. Então, tudo isso aí foi no nosso comando, nós fizemos aí com apoio para o melhor. A prefeitura tomou a decisão de fazer, mas teve o nosso apoio e nós trabalhamos nisso. Em 94, eu assumi o subcomando do batalhão. Eu era o capitão mais antigo, assumi o comando do batalhão. Mas, em 95, já fui promovido e eu fui classificado novamente em Pousa Velho. Lá, eu assumi o comando porque o batalhão estava sem comando, uma comandante tinha aposentado. Eu assumi o comando do vigésimo batalhão, sediado em Pousa Velho. Foram só três meses porque chegou o comandante, então, eu continuei no subcomando até dezembro, porque em dezembro eu voltei para Belo Horizonte para cursar o SESP, curso superior de polícia. Fizemos o curso superior de polícia e aí de lá nós fomos para Lavras. Lavras, né? Está vendo a Aleluia aí? Nós dizemos noites de raio. Fomos para Lavras e Lavras eu fiquei lá só seis meses, abriu a vaga aqui em Divinópolis e o assunto comando e eu voltei para Divinópolis. O comandante era o coronel argentino, grande comandante era muito rigoroso, muito sério, mas corretíssimo, né? Uma pessoa de uma mesura que a gente tem que admirar a todo momento. Então, nós fomos comandantes e depois eu fui promovido a tenente coronel e fui comandor 18º Batalhão em Contagem. Me jogaram no fogo, mas graças a Deus fizemos um excelente comando em Contagem conseguimos lá conscientizar os policiais militares, os oficiais, nós tínhamos uma missão a cumprir e nós tínhamos que cumprir a missão. Então, eu considero que foi uma experiência muito boa os dois anos que eu fiquei em Contagem. Correndo lá, eu passava quase toda semana lá dentro da penitenciária e o meu sombrio, mas para mim foi uma prova de fogo muito importante. O coronel gentil na época que a gente foi promovida coronel, abriu vaga em Divinópolis, então, para me tremear, eles me mandaram para cá. Outro grande batalhão, o GES Terceiro Batalhão, comandei o batalhão por quatro anos e, graças a Deus, tudo saiu a contêndo, fizemos um comando, se não foi excelente, mas, pelo menos, eu acho que, de um modo de ver, foi muito bom. E aqui, então, eu tive a sorte de encerrar a minha carreira onde eu comecei a minha carreira. Começou e terminou na cidade. fechei com chave de ouro e, com um detalhe, eu saí, eu passei o comando da Polícia Militar, fui para a reserva e deixei o legado, deixei meu filho na Polícia Militar. Ele não quis fazer curso, está satisfeito, é cabo, graças a Deus, eu que estava na Polícia Militar. Então, eu saí, mas ficou meu filho na reserva, o Fernando, e está aí, me representando nessa gloriosa Polícia Militar, a corporação de 246 ou 47 anos, os serviços prestados ao povo mesmo, e é exemplo a todo o Brasil, e isso aí engrandece demais ter feito parte dessa corporação por 30 anos. É muito importante. Muito bacana. E eu consegui, o mais importante, isso aí, que eu entrei, naquela época, era o recruta, entrei recruta e saí coronel. O último curso da Polícia Militar, esse é o que é mais importante, e que a gente fala com os órgãos, fala com todos os órgãos que estiveram ouvindo. Às vezes, ah, não, mas é difícil. Não, difícil é aquilo que a gente não quer conseguir. A gente quer conseguir, a gente consegue. Então, cada um pense bem, eu acho que todo mundo, eu não me coloco como exemplo, mas todo mundo é capaz de trilhar esse caminho por onde eu passei. Foi difícil? Foi duro? Foi sim. Mas, as coisas ficam, assim, melhor e mais, assim, sanitárias quando elas são difíceis. As coisas adquiridas com facilidade, elas não têm gosto, não têm sabedoria. Com certeza. Parabéns, né? Vou falar depois, mais um pouquinho, mas parabéns, antecipado aí. É um exemplo, com certeza, eu sabia que seria um exemplo para os nossos jovens. E a questão, a filosofia também, falo muito na questão da vontade, principalmente lá em Schopenhauer, quando nós temos vontade, ela é determinante, ela é fator determinante para que possamos chegar às vitórias, a realizar os nossos sonhos, a vontade é fundamental, o querer, né? É, eu sempre falo com as pessoas que os obstáculos, às vezes, que surgem na vida da gente, a gente não tem que entender isso como um impedimento para a gente conseguir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja. Mas, sim, quem sabe, uma motivação para a gente superar aqueles obstáculos e chegar, assim, de forma mais forte naquilo que a gente quer. Eu sinto, todo mundo fala, pô, mas, eu lembro, quando eu ia para a escola, eu passava ali no bairro Interlagos, perto daqueles bairros, já estava louco, o pessoal lá tomando cervejinha, tomando seu refrigerante, passava perto do campo de futebol, eu com caderninho de barco-praço, às vezes, de chinelo, porque eu não ia para comprar sapato, que não é a realidade, a gente ia para a escola e ia falar, ela vai estudar, para quê? Para que estudar? Não é que eu não precisava estudar, eu queria conseguir alguma coisa, ser alguma coisa. E isso aí, quando a gente quer, a gente consegue. Isso aí, vai depender, logicamente, de muito esforço, vai, vai ser pesado, vai, mas, se tiver vontade, nada é impedimento, a gente consegue. Nós não estamos aí caminhando para o final da entrevista, né, coronel? Mas, mais duas coisas aqui, rapidinho aí. Como é a participação da mulher, hoje, na polícia militar? Nós estamos vendo também que a mulher está ocupando bastante vagas aí na polícia, e isso é muito bom. É uma realidade, Marcelo, e nesse ponto aí, eu falo para você o seguinte, eu tive a oportunidade de participar da formação da primeira turma de mulher que ingressou na polícia militar, porque, na época que elas se ingressaram na polícia militar, em 1978 ou 1979, a gente era o curso líder da academia. então, a gente fazia as chamadas que ordenava, que orientava as mulheres, as primeiras mulheres que ingressaram na polícia militar em Belo Horizonte. Era uma turma grande e difícil de lidar, né, porque é uma experiência nova, tinha muita resistência, muita resistência, porque tinha-se a ideia de um policial militar, aquele sujeito machão, que o sujeito abrutalhado e etc., não estava acostumado a lidar com a delicadeza da mulher. E foi interessante isso lá, a mudança que houve na polícia militar. Na polícia militar, eu digo que a mulher na polícia militar veio para amenizar a situação, mas ela veio também para, vamos dizer, não para contrapor ou para ocupar o lugar dos homens, para somar. Com a sua capacidade de trabalho, a gente, às vezes, fala, a mulher, a mulher, às vezes, tem mais capacidade de trabalho e de resiliência do que o próprio homem. Entendeu? Então, foi muito importante a ingressão da polícia militar na hora da mulher. Nós temos hoje aí, o da Luarques, né, tem meninos aí que da polícia militar trabalhou em 2019, quem conhece, viu aí nos dois últimos, nos três últimos anos aí, a coronel Cláudia, Cláudia Araújo Rombardo, da Emelo Horizonte, é o que ela fazia, o que ela trabalhava lá. Temos a coronel Marisa, coronel Luciene e outras aí que a gente não vai saber que realmente fizeram o nome e mostraram para a polícia militar que a mulher tem capacidade de fazer tanto quanto o homem e, em alguns casos, até mais dentro da corporação. Ela tem uma grande capacidade de concatenar as ideias, de assimilar dificuldades e a capacidade de resenhar é muito importante da mulher na polícia militar. Em muitas situações também de abordagem, a mulher no trabalho dela é muito importante, não é isso? A mulher hoje está ocupando o espaço. Antigamente, isso aí, você que trabalha com filosofia, sabe, antigamente diziam que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Hoje, já mudaram esse negócio. Pode-se dizer que do lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Assim também, eu enxergo isso na polícia militar. Eu acho que hoje a polícia militar dificilmente sobreviveria, sobreviveria não, sobreviveria, sobreviveria, mas teria uma vida mais difícil se não tivesse a mulher. A mulher veio para somar e veio para ficar, isso aí é muito importante para a sociedade e para a corporação. é pena porque, por lei, é um contingente muito pequeno de mulher. Isso também não pode ser muito grande porque ela tem as suas peculiaridades que, às vezes, pode atrapalhar o serviço. Atrapalhar não digo, mas pelo menos dificuldade do serviço. Então, é um percentual pequeno nos concursos, se não se pode menor, é 6% só de vagas para a mulher. com certeza isso aí vai ajudar para a produção. Esse percentual deve ser concentrado um pouco aí, com certeza. Esse percentual das mulheres aí deve aumentar um pouco. Deve aumentar, sim. Para o futuro da profissão. Excelentíssimo coronel Sebastião Paulino Neto, sendo um representante dos negros da polícia militar, eu te pergunto, você entrou soldado, saiu coronel, existe racismo na polícia militar? Qual a sua opinião sobre isso? Ô, Marcelo, é uma situação interessante essa aí, né? Eu ingressei na polícia militar e muitos falam que é isso, você vai para a polícia ser preto, você não vai conseguir nada lá, não, você não vai conseguir nada lá, eu vou, eu vou e vamos ver o que a gente pode fazer. Então, dizer para você que não existe racismo na polícia militar, ele existe, só que não é tão exacerbado igual ele se apresenta em outros segmentos, correto, entendeu? Ele praticamente, ele não aparece. por exemplo, nós temos grandes oficiais da polícia militar que são da raça negra, grandes oficiais que tiveram até no comando da polícia militar e eram negros. eu, quando fui para o CFO, teve um oficial que o sargento falou para mim, você vai sofrer demais lá, eles não gostam de preto e etc. Eu falei, não, eu vou lá ver. Graças a Deus, eu cheguei lá, não tive rejeição nenhuma, muito pelo contrário, é, 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 eu não tive, assim, nenhum fato, nenhum caso que pudesse eu considerar ou que eu tenha, assim, pudesse considerar, assim, vítima do racismo. Né, e eu também tenho uma concepção, Marcelo, eu, eu acho que, se você me permite, pode, fica à vontade. É, lógico, você, descrição sobre essa situação do negro hoje na sociedade. É, eu entendo o seguinte, como nós já dizemos, tudo aquilo que a gente quiser, a gente consegue. É, então, é o que se fala hoje aí, de, ah, o negro é discriminado, e assim, mas, eu acho que um pouco dessa discriminação, a gente mesmo é que faz essa discriminação. Mas, como que a gente faz essa discriminação? Quando a gente, às vezes, não exerce o direito da gente, ou quando a gente não faz aquilo que a gente pode ou tem capacidade de fazer. Entendeu? Porque, se você quiser, não importa a cor da pele para você fazer isso ou aquilo. Qualquer um pode fazer. Né? Eu, por exemplo, só para vocês terem ideia, é, no curso de soldado aqui, eu fui em primeiro lugar no curso de soldado. Num CFO, eu fui no quarto colocado. No CFO, eu fui no segundo colocado. E no CSP, em razão de, assim, haver lá oficiais, assim, de curso superior ao meu, eu não tive uma especificação boa, mas eu fui no décimo primeiro colocado. Então, não é a raça, mas é o esforço da pessoa que faz isso. Eu acho que, se a gente quiser, a gente faz. Eu acho que a gente ficar brigando, né? Assim, ou, nós negros, às vezes, quando eu falo nós, é porque eu junto tudo. Eu não condeno, de forma alguma, os movimentos que tem ele, de forma alguma, né? Buscando direito para os negros. De forma alguma, eu condeno isso. Mas eu acho que, às vezes, nós somos muitos, assim, nós somos humildes demais, nós aceitamos isso. Nós temos capacidade de lutar, nós mesmos, pelos nossos direitos. Aí, nós ficamos dependendo aí, de, ah, tem que correr, como chama isso da faculdade aí? Esse direito, da vaga, do negócio, eu esqueci. Cotas. Direito de cotas. Cotas. Eu acho que isso aí, é uma falha do governo. Ao invés de ter a cota para os negros, o governo devia proporcionar um ensino de qualidade, de forma tal, que o negro, ele conseguisse acompanhar e participar da sociedade, na mesma situação que o outro cidadão. Que o negro pudesse ir para a escola, na mesma escola, que fosse o filho do deputado, o filho do médico, mas que fosse uma escola pública de qualidade, aí sim ele teria condições de concorrer. mas às vezes eu fico pensando assim no seguinte, nós ficamos esperando demais que os outros façam alguma coisa para a gente, enquanto a gente tem condições de fazer alguma coisa. Vou citar alguns exemplos aqui em Divinópolis, de pessoas negras e que são, tem nome aqui em Divinópolis. Vou começar pelo nosso promotor, aposentado, o doutor Expedito Lucas, pessoas de primeira qualidade, começou tal como eu, lá de baixo e subiu, e hoje ele é promotor, hoje é de voga aqui na cidade. Temos o doutor Marco Antônio, promotor de justiça, também é negro. Temos o Augusto Fidelis, que é, como fala, presidente da Academia Divinopolitanas Divinopolitanas de Letras, também muito conhecida aqui na cidade, temos a Catarina, que é uma lutadora pelas causas sociais aqui na cidade, uma pessoa também muito estimada aqui na cidade, com a qual eu tive alguma oportunidade de discutir até de forma, até um certo ponto acirrada, mas depois eu, como fala, desgrucei em cima da situação e vi que ela estava defendendo o direito dela, é o direito dos negros. Então, e ela é uma lutadora, a Catarina, quem tiver a oportunidade de te ver, fala com ela que eu tenho todo o respeito por ela e por essas pessoas e por outros negros, nós temos aqui vários negros que estão as vontades. Com certeza, esse vídeo vai chegar a ela, com certeza. Entendeu? Então, o caso é o seguinte, o negro é uma pessoa que tem o mesmo valor que tem um pranto. Só que, às vezes, nós, na nossa timidez, na nossa, assim, são retraídos que somos, a gente não busca aquilo que a gente tem direito e aquilo que a gente pode conseguir. Mas, eu acho o seguinte, na polícia militar, o racismo, ele não é tão exacerbado igual é em outras atividades. mas eu seria hipócrita também em dizer que não existe o racismo. Existe. Eu poderia até contar o caso, em pé, numa situação que eu vivi, não sou de mim, mas, outro dia, a gente conversa sobre isso para ele falar o que é que aconteceu. Mas, é assim, eu acho que, no meu caso, e de outros coronéis aí que são negros, nossa, ele não influenciou, não. Valeu mais a nossa força de vontade, a nossa capacidade de trabalho, né, subnotou tudo isso. E se cada negro quiser isso, mostrar que ele é competente, trabalhador, ele vai, nós vamos superar esse negócio, não vamos ficar com esses anticorpos que as universidades são. Nós vamos competir com as outras raças, né, na mesma proporção. é lógico que tem os senões, mas isso aí a gente consegue superar e vamos superar. Porque, praticamente, no Brasil, hoje não existe negro, né, existe uma mistura tão grande de raças aí e falar o lanchital é negro e a gente arrisca. Ou falar que o lanchital não é negro, também é meio arriscado. É, com certeza. Tomara que a nossa saciedade evolua cada vez mais, e que esse racismo que ainda existe em algumas repartições, algumas profissões, possa acabar de vez. Que essa sociedade possa ser verdadeiramente transformada pelo amor, né, e a igualdade de todos. Eu acho, eu tenho certeza que as pessoas, hoje, no Brasil, é difícil a gente falar isso, mas existem os racistas, existem sim, mas são pessoas pobres de espírito, entendeu? São pessoas, às vezes, que não pensam, não têm fé em Deus, isso é muito importante, eu acho que a gente pode suprutar tudo isso, pode superar tudo isso. E, aos meus companheiros, aos meus irmãos meus, eu falo o seguinte, nós temos capacidade, nós somos capazes de superar tudo isso, nós temos que lutar, não é lutar por migalhas, não, é lutar por coisas grandes, nós conseguimos, podemos conseguir sim. Com certeza, eu vou ficar sempre na torcida para que isso possa acontecer cada vez mais. Deus quiser. Ô, coronel, Sebastião, como última coisa aí da nossa entrevista, para os nossos jovens que querem se ingressar na Polícia Militar, você pode dar uma mensagem aí para eles? A mensagem que eu levo a todos os jovens é que a Polícia Militar é uma corporação bicentenária, né, é uma corporação que oferece condições de trabalho a todos os jovens, né, valoriza o profissional e dá oportunidade de edulgar, igual, no meu caso, os diversos pós e chegar numa situação tranquila no final da carreira. É uma profissão hoje que é reconhecida, né, por toda a sociedade brasileira e tanto é que é muito procurada a Polícia Militar. A mensagem que eu levo para vocês é a seguinte, a Polícia Militar está de braços abertos para receber isso, com certeza. Quando eu estou falando, eu sou oficial da reserva, não tenho a chancela para falar pela Polícia Militar, mas tenho uma certeza de que os nossos comandantes, eles receberão vocês, né, o jovem que optar pela carreira militar, ele será bem recebido na procuração, onde quer que seja, na forma que seja. Se ele for ingressar na Polícia Militar como soldado, o soldado tem o seu valor na sociedade. Se ele ingressar como oficial, da mesma forma ele terá seu valor. Então, cada um, né, cada um obedecendo dentro do critério, escolher, dentro das suas condições, aquele que tem um custo superior que não seja direito, ou mesmo direito, e queira fazer o curso soldado. está aberta, com certeza, na medida que for abrir o curso, né, estarão abertas as portas para vocês. E, com certeza, vocês podem ter essa ideia de que a Polícia Militar vai melhorar muito mais. Hoje tem alguns entrados, mas nós vamos melhorar muito mais, com certeza. Então, que possa estar sempre melhor e ter vindo à sociedade. Coronel Sebastião Paulino, o nosso muito obrigado pela entrevista. Nada como a experiência de anos e anos sendo testemunha ativa e crítica das transformações do mundo, sua ajuda e apoio serão muito importantes para todos que vão ver esse vídeo. Com todo o carinho e de coração eu agradeço e para sempre a minha gratidão. muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Marcelo. Eu que estou sempre à disposição de você e dos jovens e de qualquer entidade que queira bater um papo com a gente, nós estamos em relação. Eu sou uma pessoa da sociedade, eu não sou meu. À medida em que eu posso ajudar, nós estaremos aí prontos para ajudar. muito obrigado pela deferência que você fez a minha pessoa. É bondade sua, eu sei, é porque a gente não merece tanto. Muito obrigado, viu, Martins? Merece, com certeza que merece. Nossa, muito obrigado mesmo. Vai também aqui o nosso abraço para todos os policiais, os bons policiais do nosso Brasil, amantes da sua profissão, e com o nosso grande abraço. Fica aqui também o meu pedido a você que vai ver esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, aperte aí o gostei que vai nos ajudar, isso vai ajudar o canal a seguir do seu projeto das profissões para ajudar os nossos alunos e todos os jovens de forma geral a escolher a sua profissão. Nosso muito obrigado, até o próximo vídeo. Muito obrigado, coronel, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.